A falta de poluição está esquentando o Oceano Atlântico. Durante muito tempo, a região do Oceano Atlântico Norte esquentava mais devagar do que o resto dos oceanos. Mas agora, ela está atingindo níveis recordes de temperatura, do nada. Esse gráfico que você está vendo mostra exatamente isso. As linhas são as temperaturas da região no passado, e a vermelha é de 2023. O que gerou esse salto na temperatura? Foi menos poluição. Exatamente o que você ouviu, menos poluição. Em 2020, a Organização Marítima Internacional adotou novas regras que regulam o combustível usado em grandes navios de carga. Embarcações desse tipo costumam usar uma mistura de óleos, em que grande parte vinha da raspa do tacho da destilação do petróleo. Aquele resto de óleo pesado e carregado de enxofre que ninguém mais quer. Depois de ter queimado no motor do navio, ele libera óxido de enxofre. Esse poluente vai parar na atmosfera, se junta com moléculas de água e forma ácido sulfúrico, resultando na chuva ácida. As regulamentações da OMI limitaram a quantidade de enxofre permitida no combustível das embarcações. Faz sentido. Menos enxofre no óleo, menos enxofre no céu, ar mais limpo, pessoas mais saudáveis, perfeito. Todo mundo feliz. Só que tem um porém. A queima dos combustíveis deixa um rastro. Literalmente uma trilha de nuvens por onde o navio passa. Ela se forma por causa da interação entre os aerosóis emitidos pelos navios e as baixas nuvens em formação. E assim como uma nuvem comum que você vê no céu, ela reflete em raios solares de volta para o espaço. Com mudança na regulação, essas nuvens diminuíram muito e chegaram a metade da quantidade anterior. As partículas de enxofre, por mais indesejadas que fossem, estavam criando nuvens mais brilhantes e em maior quantidade. Sem os poluentes, mais luz do sol chega na superfície da água. No Atlântico Norte, onde o tráfego de navios de carga é mais intenso, a poluição de enxofre estava mascarando a real gravidade do aquecimento global. E a poluição de enxofre estava mascarando a real gravidade do aquecimento global. E a poluição de enxofre estava mascarando a real gravidade do aquecimento global.